Olha aí, fiel torcedor, o craque do jogo, Corinthians e Vasco, Ângel Romero, dois gols, ele ajudou o Corinthians demais, fiel torcedor, jogo de seis pontos e o Romero guardou dois gols, fiel. Olha o que o Romero falou depois do jogo, fiel, falou até sobre o Mano Menezes. Presta atenção na fala completa do Romero e ao final do vídeo, deixa o seu comentário se você concorda comigo que Romero é maior que Yuri Alberto. Assiste o que ele falou e ao final deixa o seu comentário. Olha aí, fiel torcedor. O gol vai alcançar ainda, faltam dois jogos, mas a gente está bem até o final e vai, com certeza, como o estilo Corinthians vai lutar até o final. A primeira, a confiança é tudo no futebol. Essa é a minha opinião, né? O treinador passou muita confiança desde que ele chegou aqui no Corinthians pra mim. E você tendo muita confiança, você é outro jogador. Então, por isso chegaram os gols também, a oportunidade de jogar, né? Estou, graças a Deus, estou melhor fisicamente, estou bem. E estão chegando os gols também, que estão dando muita importância para o nosso time. E depois da derrota do outro dia, a gente falou dentro do vestiário que não podia acontecer de novo, que tinha três finais. Em qualquer estágio, onde for, a gente tem que demonstrar o que é Corinthians, né? A grandeza do clube. E hoje a gente demonstrou muita personalidade e sai aqui com uma vitória muito importante para essa reta final. Ser corinthiano é bom, Betão? Demais. Sim.